Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Nossa, gente, um vídeo que eu sentei pra gravar aqui que eu tô me sentindo tipo uma contrabandista ou algo parecido assim, sabe? Por estar sentando pra gravar e resenhar esse produto porque ainda não estava em, ainda mais que eu consegui ele tipo assim, na mão leve, sabe? Lá na feira, contei pra vocês no vídeo de recebidas e no Instagram que lá na Beauty Fair eu dei um workshop lá na Ruby Rose, né? E no stand eles estavam apresentando toda a linha Fuse é uma linha enorme, gente, ela tem tudo ela tem base, ela tem corretivo, ela tem uma paleta de sombras maravilhosa ela tem batons, uma linha inteira de batons, tem negocinho de sobrancelha é enorme a linha, só que ela estava lá só pra exposição e a Ruby Rose ainda não lançou não sei exatamente quando ela vai pro mercado mas quando for, gente, já tem a resenha aqui pra vocês saberem um pouquinho, pelo menos, sobre a base e sobre o corretivo que foram os produtinhos que eu consegui lá que foi no dia que eu dei workshop lá na Ruby então eu usei essa base e esse corretivo na modelo e como já estava usado e estava lá pra isso, eu peguei tipo, peguei, entendeu? peguei isso depois eu falei pra Cleide lá da Ruby Rose falei, Cleide, eu roubei, né? a base corretivo ela só fez assim, misericórdia mas aí eu já tinha pego ela ia fazer o quê, né? então assim, gente, geralmente é só a última a resenhar porque sempre demora mais pra chegar aqui pra mim dessa vez, então, você é a primeira vamos falar aqui sobre a base e o corretivo essa linha Fuse, ela é enorme eu não sei sobre os outros produtos, tá, gente? mas pelo menos essa base líquida aqui ela promete apenas um efeito aveludado e diz que ela tem uma textura mousse e aqui nas especificações, eles falam que ela tem a textura mousse que proporciona uma alta cobertura e um toque aveludado à pele que sua ação corrige e melhora a aparência e a textura da pele reduzindo as imperfeições então, teoricamente, é isso que a base promete e ela realmente tem essa texturinha aqui mousse, tá? deixa eu colocar aqui um pouquinho no meu dedo pra vocês verem, ó ela não é aquela base líquida que escorre mas ela também não é aquela base grossa que geralmente me incomoda e que marca bastante meus poros e que eu evito de usar a ponto de ter que diluir ela, tá? essa cor que eu peguei aqui é a cor café com leite 40 eu não sei exatamente se tem outro tom que vai ficar melhor pra mim mas esse tom aqui deu deu bonitinho aqui pra mim e eu sei que a gama de cores é enorme não posso falar exatamente de contação porque ela ainda não tá à venda mas eu sei que a gama de cores dela é muito, muito, muito grande e o corretivo que eu roubei é a cor mel 30, tá? exatamente, a base é 40 e o corretivo 30 então acho que eu peguei o tom certinho pra mim então eu vou começar já a fazer a aplicação dela aqui no meu rosto eu vou dizer pra vocês que horas são agora não é tão cedo, tá? são 1h36 da tarde aqui então eu já vou começar a aplicação dela aqui no meu rosto eu ia aplicar o primer antes mas tudo bem, agora já foi vou aplicar direto à base fazer aqui uns pinguinhos, tá? vou aplicando ela aqui aos pouquinhos com moderação e ao invés de espalhar com o pincel eu vou espalhar dessa vez com a esponjinha, tá? vou evitar a área dos olhos, tá? porque nos olhos eu vou aplicar o corretivo mesmo, tá? pra vocês poderem ter uma ideia do corretivo olha só, gente aquele pinguinho que eu espalhei na minha mão isso também eu já adianto pra vocês que ela rende pra caramba deu pra um lado todinho do rosto, ó se eu quisesse espalhar ainda pra área dos olhos eu acho que rolaria tranquilamente acho que essa cor ficou perfeita pra mim, gente quase não vejo diferença dela pro meu pescoço então como eu falei, eu vou evitar a área dos olhos olha que facinho pra aplicar bem, bem, bem facinho vou deixar aí só pra vocês repararem o lado com a base e o lado que eu não apliquei só pra vocês verem a pequena diferença dela, tá? eu vou aplicar aqui do outro lado também e aí daqui a pouco eu falo já um pouquinho mais sobre as características dela enquanto eu vou aplicando, gente deixa eu só falar pra vocês eles falam aqui também que você tem que agitar bem antes de usar mas assim, a minha eu não precisei agitar muito não porque ela tá super ok aqui, tá? e aqui no potinho vem 29ml ó, peguei o mesmo tantinho que eu peguei pra aplicar do outro lado acho que até um pouquinho mais, viu, gente? capaz de sobrar aqui que eu tô usando um pouquinho mesmo, ó já vou dar aqui uma espalhadinha com os dedos e vamos espalhar nossa, gente eu sempre aplico base no olho, né? dessa vez eu não apliquei eu tô sentindo, assim, uma olheira tão monstra principalmente desse lado que dá até medo dá vontade de aplicar tudo só que não vou deixar pra aplicar o corretivo mesmo, tá? deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, gente calma aí como ela fica eu apliquei uma camadinha bem fininha desse lado aqui desse lado acho que até apliquei um pouco mais se eu aplicar uma camadinha bem fininha eu consigo uma cobertura média e não alta, tá? uma cobertura média tanto se eu fizer assim, ó dá pra ver as minhas veinhas do rosto mas digamos que é uma cobertura média bem média mesmo bem legal pra quem não gosta de cobertura reboco ela vai cobrir muito bem eu sempre apliquei maior quantidade pra ficar o rebocão mesmo mas essa vez como eu apliquei pouquinho dá pra perceber que você consegue se você não quiser reboco uma cobertura média com ela, tá? realmente um acabamento muito bonito mas se você quiser também uma cobertura alta uma cobertura reboco vou aplicar aqui do outro lado uma segunda camada vamos lá só de um lado vou aplicar a segunda camada, tá, gente? vou colocar aqui direto na esponjinha e geralmente uma segunda camada a gente aplica só geralmente na região onde a gente tem mais defeitinhos então só vou aplicar aqui nessa parte de baixo, ó e vocês vão reparar que com a segunda camada ela fica com a cobertura rebocão isso que é bom, né? porque todas as bases da Ruby tem cobertura alta então dessa vez ela fez uma com a cobertura média ou alta se você quiser deixar ela alta, né? ó, apliquei aqui, ó só nessa parte de baixo não apliquei em cima, tá? e agora sim, ó agora cobriu até minhas veinhas ficou com a cobertura bem alta e com a cobertura média mesmo a cobertura sendo média ela ainda deixa a pele muito, muito, muito bonita queria dizer pra vocês, gente que diferentemente das outras bases da Ruby essa base aqui ela já não seca tão rápido ela demora um pouco pra secar tanto que esse lado aqui ainda não secou tá transferindo um pouquinho então vou esperar um tempo maior antes de fazer o teste pra vocês da transferência, tá? ela não é uma base mate como vocês podem ver ela é uma base quase que hidratante deixa até um vício assim na pele que tá bem visível já que eu tô com bastante luz aqui no rosto enquanto ela seca aqui um pouquinho, gente eu vou colocar aqui uma tiara pra colocar o meu cabelo um pouquinho pra trás e vou aplicar o corretivo antes de aplicar esse corretivo, gente eu já quero fazer uma observação sobre ele, tá? porque esse corretivo diferentemente da base ele já é um corretivo que seca muito rápido ele é mais sequinho então eu sugiro pra vocês duas coisas uma, hidrate muito a área dos olhos não deixe de usar o seu creminho nos olhos antes de aplicar o corretivo, tá? nessa região toda aqui e a segunda coisa aplicou e espalha porque se eu ficar falando por isso que eu já tô falando antes porque se eu ficar falando depois que eu aplicar e não espalhar logo ele seca muito rápido e vai ficar bem mais difícil de aplicar, tá? então já vou fazer isso aqui agora já vou fazer aquele Vzinho lá com o corretivo no que eu apliquei ele daqui a pouco eu falo das características dele tá, gente? no que eu apliquei eu vou correndo já espalhar ele antes que ele seque dando batidinhas e aí eu já falo sobre ele ó, eu acho que o corretivo ele tem uma cobertura mais alta do que a base, tá, gente? uma cobertura alta mesmo, ó nossa, a primeira vez que eu usei eu falei caraca, véi que corretivo é esse? olha esse aqui e olha a minha olheira lá do outro lado aqui, ó foi onde eu não apliquei a base senhor da glória eu não sei se é o corretivo que tem a cobertura muito alta ou eu que tô com uma olheira assim, tipo, fenomenal assim, sabe? mas a cobertura dele é maravilhosa no entanto, ele é bem sequinho ele não é assim tão hidratante como a base então ele seca mais rápido e agora, antes de aplicar do outro lado fiquem sim olhando pra mim com essa cara maravilhosa porque a ideia é resenhar o produto pra vocês a embalagem é linda, tá? a embalagem da base que eu não falei muito dela ela segue mais ou menos o padrão das outras bases da Rubi, ó a bisnaguinha e tal só que eles puxaram mas com rosa chá a embalagem da linha Fils que eu achei linda lindinha mesmo mas o tamanho é o mesmo ó, tudo igual, tá vendo? e a do corretivo olha só metálico, rosé gold ela é pequenininha, gente mas aqui tem 7.2 ml tem corretivo pra caramba só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando ó, o corretivo da Bru que é outro que eu vou resenhar pra vocês em breve a embalagem dele é enorme tem 8 ml, tá vendo? ó, esse da Rubi ela é pequenininha mas tem 7.2 tem um pouquinho menos então vem produto pra caramba aqui e além disso, ó o aplicador dela é daqueles grandalhão, ó tipo da Tarte mesmo sabe? que isso facilita tanto a nossa vida na hora da aplicação, gente dessa vez os produtinhos vieram também cheirosos mas com cheiro muito mais suave mas gostosinho também, tá? agora, graças a Deus eu vou cobrir esse outro lado aqui esconder a outra parte da minha olheira monstra e como eu falei não dá pra gente ficar falando muito porque ele seca muito rápido então eu já vou aqui, ó vocês viram que foi só uma passadinha aqui não precisa de trocentas camadas nem nada, tá? eu acho que eu estou espalhando eu vou falando eu acho que esse corretivo aqui, tá? não seria legal usar ele aplicando duas camadas dele eu não aconselho isso digo isso porque pelo fato dele ser bem sequinho bem matezinho pelo fato de ele ter uma cobertura aqui power como vocês podem ver e olha que eu tô aqui, ó aplicando diretamente com a esponjinha se você aplicar mais de uma camada aqui pode acontecer dele marcar as linhas, tá? se vocês olharem aí de pertinho vocês vão ver que ele marca pouco ele marca, tá gente? mas ele marca pouco com uma camadinha só mas se você colocar duas ele certamente vai marcar principalmente porque o corretivo, gente não é de se usar sem pó independente do corretivo que você usar seja de alta ou de baixa cobertura você tem que usar o pozinho ali pra selar então se você usa duas camadas dele depois você vai lá e mete o pó em cima aí você vai ficar parecendo 10 anos mais velho então esse corretivo aqui, na minha opinião é um corretivo que foi feito pra você usar apenas uma camada tá certo? peguei aqui um pedacinho de papel tá gente? e vou colocar aqui ó, primeiro só na parte onde eu coloquei a base é uma basezinha mais hidratante ela demora um pouquinho mais pra secar mas mesmo assim ela não transfere tanto, ó ela transfere mas ela não transfere tanto eu vejo aqui vai, digamos que isso aqui sujinho se eu não selar isso aqui com pó se eu abraçar uma pessoa certamente eu vou deixar aqui o ombro dela carimbado então tem que selar com pó, tá? mas ela é bem bem sequinha transfere bem pouco e o corretivo deixa eu colocar aqui um pouquinho eu falei pra vocês que ele é bem sequinho né? bem sequinho mas ele tem a mesma característica da base ele transfere também um pouquinho então, ambos os dois produtos que eu mostrei aqui o ideal é selar com um pouquinho de pó na verdade qualquer base qualquer corretivo eu aconselho a selar com pó tem que selar com pó sim não tem jeito, tá? no caso de hoje como eu tô aqui fazendo uma resenha e tal eu não vou selar nenhum dos dois com pó na verdade nem terminar de fazer maquiagem eu vou terminar a única coisa que eu vou fazer aqui é aplicar um batom na boca pra eu não ficar com a minha boca branca, né? aí a sobrancelha pra minha sobrancelha também não ficar tão esbranquiçada eu vou aplicar uma dessas duas máscaras aqui que são as novidades da Ruby Rose só isso vou ficar em casa não vou terminar de maquiar foi uma meia hora que eu apliquei, né? tô aqui já meia hora falando com vocês eu vou ficar aqui pelo menos umas cinco horas com ela eu já tenho uma opinião informada sobre ela e volto aqui pra deixar as minhas considerações finais sobre a base, tá? mas antes de voltar gente, eu sinto muito por não poder mostrar as cores pra vocês quando a Ruby lançar eu venho aqui e faço o swatch de todas as cores e dou mais informações a respeito da gama de cores dela, tá? então agora vamos pros afazeres e depois eu volto aqui pras minhas considerações finais e pro borrifadorzinho, tá? bom, vamos lá lindezas são agora 19h10 da noite tá? espero que esteja dando pra ver aí eu fiquei 5h40min com a base quase 6h, né? vou começar pelo corretivo gente, lembrando que eu não selei com pó não selei nada passei batonzinha máscara mas nem a sobrancelha eu corrigi porque eu tava super atrasada pra buscar a beirinha na escola falei que eu não ia sair mas saí fui buscar a beirinha na escola fui almoçar fora com ela fui no mercado fui no mercado de novo fui no correio fui em um monte de lugar passei mó calor suei acho que eu tô suando ainda e deixa eu mostrar vou começar pelo corretivo com o corretivo gente, aconteceu exatamente o que eu previa que acontecesse por quê? porque nenhum corretivo resiste sem uso do pó, né? sem selar ele com pó, né gente? mas até que esse aqui por eu não ter selado nada com pó aqui, ó aqui ele não ficou de jeito nenhum óbvio, né? nossas pálpebras, né? mas aqui nessa parte das linhas acho que vai dar pra ver ele marcou mas isso porque eu não selei com pó eu sugiro que que a gente passe assim muito creme hidratante muito creme mesmo mesmo que tenha pele oleosa porque essa parte aqui do nosso rosto ela é bem ressecada então eu sugiro muito creme hidratante antes de aplicar o corretivo e selar com o pó bem fininho sem o pó obviamente ele marcou um pouquinho e craquelou aqui um pouquinho né, gente? o que já era de se esperar mas normalmente eu usaria ele com pó já a base, gente também sem selar com pó que eu já falei pra vocês que eu deveria ter selado, né? mas só não serei porque era uma resenha ela saiu aqui no nariz né? essa mania nossa de ficar assim, né? então ela saiu aqui no nariz e ainda só na parte de cima viu? porque do lado onde costuma em mim onde a base costuma sair mais rápido ela nem saiu, ó ficou ela saiu só aqui na pontinha do nariz mesmo eu acho que foi o único lugar que ela saiu, gente eu comi almocei deixa eu ver e manchou um pouquinho aqui na parte de baixo na parte onde eu comi e tal mas assim, gente por eu não ter selado com pó nem nada eu acho que ela ainda foi bem resistente aqui segurou o tranco, hein? porque eu saí no sol quente vocês não tem ideia eu saí no sol quente mesmo agora 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 que são sete e pouco da noite aqui tá 31 graus em Orlando agora durante o dia quando eu saí tava 33 por aí porque tá bem quente aqui mesmo então eu saí no calorão mesmo, gente então eu acho que ela foi bem resistente considerando que eu não passei primer que eu deveria ter passado se eu tivesse passado o primer e selado com pó garanto pra vocês que a base estaria aqui intacta intacta, tá? já o corretivo depende de todos os cuidados que você fizer na preparação e se você selar com pó fininho, bonitinho tá? no geral eu gostei muito muito, muito mesmo dessa base achei ela muito boa já o corretivo, gente eu também gostei muito, muito, muito dele mas considerando aí esses detalhes dele ser bem sequinho tem que usar muito creme então é isso que eu vou fazer pra poder usar e não descuidar porque senão ele vai craquelar se a gente não fizer tudo direitinho tá? e não adianta culpar o corretivo é uma característica dele ser sequinho assim ah, de repente se a rubiose lançar mais pra frente um outro corretivo mais fininho não tão mate vai ser a característica do outro corretivo a característica desse aqui é esse, tá? ah, gente eu acabei esquecendo de fazer o teste da água, né? lembrando que a água é diferente do suor e eu só suei então vamos espirrar aqui a água em mim uh é bom que dá até uma refrescada porque nossa, que calor que eu passei hoje, gente não cheguei a fazer isso antes, gente eu só suei, né? o suor ela resistiu claro que eu não fiquei passando a mão na minha cara quando eu suei você sua, gente você espera ali o suor secar sozinho normalmente como uma lady, né? se você passar a mão é lógico que a maquiagem vai sair agora essa aqui e? transferiu não, viu? acho que ela transferiu mais com a base seca do que molhada aqui, ó sem água ela chegou a transferir mais na hora que eu apliquei mas agora com a água talvez saia no nariz aqui, ó é sabia? no nariz que é onde é a parte mais oleosa aí ela vai sair mas nas outras partes se fosse só uma chuvinha, gente vai fundo que ela vai aguentar sim, tá? o sujou aqui foi batom então eu espero muito que vocês tenham gostado gente espero que atenda as expectativas de vocês nem vou falar nem vou falar pra vocês comentarem aqui embaixo quem já usou porque eu sei que ninguém usou que eu tô desenhando aqui de chupetona porque eu sei que nem a venda tá mas quando tiver vocês já sabem um pouquinho sobre ele e quando vier o resto da linha eu te gravo aqui de novo e eu aplico de novo dessa vez do jeito certo com o pó com todos os outros produtinhos pra vocês, tá? me conta aqui embaixo as expectativas de vocês quem está tão ansiosa não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo não se esqueça de se inscrever no meu canal que vocês me ajudam bastante na divulgação, gente o YouTube entrega mais os meus vídeos se inscreva aqui se você não for inscrito e me siga lá nas redes sociais, gente porque nas redes sociais eu fico postando meu dia a dia lá com vocês divido mercado divido farmácia divido transo divido make divido tudo por lá e tem também mini vídeos de maquiagem lá no Instagram também mudou agora não é arroba dicas mais sandra pinato é só arroba sandra pinato, tá? um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus adeus adeus e aí e aí Obrigado.